E aí pessoal, tudo bem? Olha só, Internacional definido pelo técnico Diego Aguirre, o primeiro time do Inter, Daniel, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta, até aí, zagueiro pelo lado direito, zagueiro pelo lado esquerdo, aí as improvisações, que loucura, hein? Zé Gabriel na lateral direita, Heitor na lateral esquerda, mas tem explicação, calma, Moisés não pode jogar, não tem lateral esquerda, ah, mas tem o Léo Borges, Léo Borges também não pode jogar, porque tá sendo vendido, tá sendo negociado, então o jogador não tem essa disposição, coloca o Heitor do lado esquerdo e o Zé Gabriel do lado direito, porque é zagueiro, na verdade, já é um zagueiro improvisado, foi volante, pode jogar por ali, quem mais jogaria na lateral direita? O Edenilson? Perde o Edenilson no meio de campo, quem mais? Rodrigo Dourado, o próprio Lucas Ribeiro, mas aí o Zé Gabriel teria que ir pra zaga, o Heitor pelo lado direito e o Patrick pelo lado esquerdo, mas aí ele não poderia compor o meio campo, que pra mim é o acerto do Inter, o Inter tá muito bem ajustado no meio de campo, meio campo que gostei muito nessa parte da escalação, como ele improvisou na defesa e no meio de campo, ele coloca o que tem de melhor para o momento, sem ter ainda o Tyson, é Rodrigo Dourado, Edenilson, o Maurício e o Patrick, podendo atacar, e lá na frente, aí sim, ele tem o Caio Vidal com velocidade e o Yuri Alberto pra poder jogar lá na frente, ele teria também o Thiago Galeardo, podendo jogar, mas não, prefere um jogador de flanco, acerto o Diego Aguirre, agora esperar pra ver contra a Chapecoense se vai ou não vai funcionar, e qual vai ser a atitude dos jogadores já, com o novo técnico Diego Aguirre Uruguai, que estreia nesta rodada do Campeonato Brasileiro em Chapecó, no Índio Condá, contra a equipe da Chapecoense, a gente volta depois pra repercutir um outro vídeo, este jogo do Internacional, a estreia de Diego Aguirre, um abraço e obrigado, não te esquece de se inscrever no canal, se tá chegando a primeira vez por aqui, valeu?